Eu amo o sétimo batalhão Tem que falar alto, porra Fala alto, porra Alto, caralho Eu amo o sétimo batalhão Faz a mão pra vocês também Faz a mão pra vocês Cuidado, vai cortar o feio Sétimo batalhão, porra Eu amo o sétimo batalhão Vem me xingar quando chegar lá embaixo Vai morrer amanhã, hein Ai, perdendo os pais nove, perdendo o quê? Olha aqui, ó Vendo o olho desse aqui Dá uma moela aqui, ó Não sabe nem o que é fila, não, porra Para, 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 para Fala direita aí Ninguém sabe o que é fila, não, caralho Eu amo o sétimo batalhão Tem que falar Eu amo o sétimo batalhão É isso aí Vou tirar o sorriso do seu rosto com uma porrada, viado